Uma mulher de 39 anos, ela foi presa em flagrante, ela é acusada de meter a faca, meter a faca no bucho do companheiro, na cidade de Monteiro. Ela disse que estava sendo agredida, ela disse que estava sendo agredida pelo marido, por isso que ela disse que pegou a faca e tome lá a facada. Ela disse, espera aí, eu meti a faca porque ele queria, sempre estava me espancando, batendo em mim, eu não aguentei mais e eu meti-lhe a faca. Os detalhes com o Gabriel Barbosa aqui na tela. Isso mesmo, uma mulher de 39 anos foi presa na noite do último sábado, dia 2 de março, na cidade de Monteiro, no Cariri, Paraibano. Ela é acusada de esfaquear o próprio companheiro no bairro Alto de São Vicente. De acordo com as informações que nós apuramos junto à polícia, a acusada e a vítima haviam iniciado uma briga. Para se livrar das agressões, desferiu um golpe de faca contra o seu companheiro. Ele foi encaminhado aqui para o Hospital de Emergência de Trauma de Campina Grande. Nós conversamos com o médico responsável por esse atendimento, que se deu na noite do último sábado, aqui no Hospital de Trauma. Ele deu mais informações, inclusive, sobre o estado de saúde desse homem de 32 anos. A previsão é de que ele possa receber alta ainda esta semana. Ele deu entrada no sábado, pelo registro do prontuário. Ele foi, então, vítima de arma branca. Esse paciente tinha perfurações tanto em abdômen, na região do abdômen, como também em joelho e ombro direito. Ele foi, então, atendido, foi feito a avaliação pela equipe da cirurgia geral e percebeu-se que ele precisava fazer um procedimento cirúrgico diante da perfuração. Então, foi feito esse procedimento cirúrgico, foi feito, a gente chama de laparotomia, né, da barriga, onde teve a perfuração. E houve a, vamos dizer assim, a rafia, né, houve a, suturou a parte do intestino que estava perfurado. É o paciente que já pode ir para casa? Ainda não, porque começou a liberar dieta, começou a se alimentar hoje, né, a gente começou a perceber esse quadro agora, com alimentação, para saber como é que ele vai reagir. Já tem alguma previsão de alta? Quando começa a se alimentar, com dois dias já começa a ter uma percepção de alta. Ou seja, hoje é segunda-feira, mais tarde a quarta-feira, possivelmente. A mulher foi presa, como destacamos há pouco, pela Polícia Civil da cidade de Monteiro, no Cariri, Paraibano, e está neste momento à disposição da Justiça. A prisão aconteceu de maneira muito rápida. O fato foi registrado à tarde, à noite, assim como o encaminhamento da vítima aqui para o trauma, a polícia na cidade de Monteiro conseguiu efetuar a prisão dessa mulher de 39 anos. Gabriel Barbosa, de Campina Grande, de volta aos estúdios da TV Arapuambana. A gente só vê, sempre, o homem matando a mulher, não é? Mas a mulher que é agredida, que apanha, que às vezes é humilhada, muitas vezes ela perde a paciência. Eu vou trazer já já o caso, muitas vezes a mulher perde a paciência. O cara vive humilhando a mulher, xingando. Eu não estou dizendo que é a mulher para matar o marido, não. Mas tem mulher que, coitada, apanha para se lascar, não é? O cara humilha, maltrata, a polpa da mulher ainda lava as cuecas dele com aquelas freadas de caminhão. Tem cara que faz o serviço, não limpa a bunda direito e suja a cueca. A polpa da mulher é que lava aqueles negócios pretos. Tem uns cara que, é, chega em casa com a cueca branca, de branca ela fica com as lixas pretas, porque não se limpa direito. E a polpa da mulher é que lava, faz o café, faz o almoço dele e ele é que agrediu, humilha a mulher. Tem mulher que perde a paciência. Aí quando diz a mulher matou o marido, tem gente que se admira, às vezes mata, porque ela não aguenta. Não é para matar, eu não estou dizendo que é para matar. Mas, mas, mas o pessoal cai logo de pau em cima, às vezes não sabe o que é que a polpa da mulher passa. Eu estou certo, eu estou errado. Tem cabra que é fogo, rapaz.